A Superintendência de Registro Genealógico da ABCCMM promoveu a primeira reunião com os técnicos de registro. A ideia é unificar orientações, padrões de procedimento e debater outras propostas que envolvem o manga larga marchador. Entre os assuntos principais da reunião estavam modificações e melhorias no preenchimento das resenhas digitais dos marchadores, permitidas para os técnicos de registro através do sistema online da associação. Até há pouco tempo atrás o técnico de registro fazia tudo num formulário via papel, enviava por correio, e esse formulário aqui era digitado, a imagem era passada à mão pelos funcionários nossos. Hoje o técnico faz direto no computador dele, envia via web inclusive a imagem. Não existe mais documento via papel entrando aqui. A resenha chegando aqui, o documento é emitido, se tiver tudo ok, sem pendência, automaticamente. Então foi uma alteração muito grande, eles tiveram que adaptar toda, já tem técnico aqui um pouco mais velho, vamos dizer assim, que não tinha muita experiência com computador, com notebook, eles tiveram que fazer uma adaptação grande na vida deles. Também foram discutidos os últimos ajustes sobre avaliação técnica antes da abertura do livro da raça. Uma normativa será apresentada para regulamentar o enquadramento de machos e fêmeas no padrão racial da ABCCMM. Falta algumas questões de acerto com o Ministério da Agricultura, está próximo, mas ainda falta alguma coisa. Mas a gente já está adiantando, aproveitando a presença dos técnicos, porque é difícil, são técnicos do Brasil inteiro, né? Então a gente aproveitando a presença deles aqui, nós já estamos tentando alinhar a parte técnica nossa. E ficamos aguardando a parte burocrática de regulamento e tudo ser aprovado para a gente entrar em ação. Para os técnicos de registro vindos de diferentes regiões do Brasil, o encontro foi uma oportunidade para trocar ideias e se atualizar diante das melhorias no sistema de registro dos animais. A demanda hoje do trabalho do técnico aumentou bastante. Então com isso gerou mais a necessidade de muitos registros sendo emitidos, né? Então a gente não só faz o trabalho a nível de campo, mas como também na emissão dos documentos, né? Estamos evitando, né? Como aumentou demais o número de animais e de criadores, graças a Deus, dentro da raça, né? Então uma maior demanda e uma maior padronização e eficiência nos nossos trabalhos. A padronização do trabalho. Essa padronização para evitar erros e ter menos reclamações, até com a gente mesmo ou com a própria associação. E para fazer também os melhoramentos, acompanhar mais o que está sendo feito para o futuro da raça também. Uma segunda turma de técnicos de registro será convocada para a mesma reunião com o SRG. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho